Ai, a amizade. Amizade é uma coisa linda, né? Aquela pessoa que guarda os nossos segredos mais bizarros. Aquela que você tem certeza que nunca, nunca vai tretar em situação nenhuma. A não ser que essa situação seja uma obra. Isso tá errado. Esse não tá bom. Vontade... Bom, quem nunca brigou por causa de uma obra que atire o primeiro tijolo? Gente, pelo amor de Deus... Vai dar ruim. Música Elas foram reformar o apartamento que elas moram e foi treta em cima de treta. Quem vai contar isso pra gente é a Aimée, que é artista plástica. Ela só entende de obra de arte. E aqui nós temos a Júlia, que tem essa carinha de fofa, mas sai de perto na hora que o bicho pega, ou melhor, na hora que o cano entope. Vontade... Como é que começa isso? Eu já queria mudar de casa, Júlia também. E aí ela falou, tem o apartamento do meu avô, antigo. Bora se mudar junto então. Só precisa fazer um negócio assim pequenininho ali de reforma. Como eu amo esse auto-engano. Primeira vez na obra de vocês. Primeira vez na vida, nunca tinha feito uma obra. Defini a Júlia na obra. Que nem azeitona em Boca de Banguela. Ela aceitava as suas ideias? Aceitava, Júlia? Vamos... Ela tomava a decisão sem... Isso que eu quero! É isso! Ela tomava a decisão sem falar com você. Tinha motivos. Eu não conseguia olhar na cara dela. Falar mesmo. Você queria matar ela? Queria matar. Pra mim é recíproco. Não tomo partido de ninguém. Mas eu tô certa. Não tá. Essa obra das meninas liberou um novo tipo de treta na história da humanidade. É a treta via caderninho. Como é que é isso, gente? A gente tava puta já. Vocês não conseguiam olhar uma na cara da outra. E aí começamos a deixar recado uma pra outra pelo caderninho. Se ele tava fechado, não tinha recado. Se ele tava aberto em cima da mesa, é porque tinha um babado ali pra reservar. Entraram na casa. É. Tudo certo. Tudo ótimo. Até que... Até que? O chuveiro começa a cair menos água. Que nem mijo de gato, né? Só um... Vocês tomando banho assim? Tomando banho assim. Tomando banho bem de gato? Não tomando banho. Quanto tempo? Eu fiquei uns três dias sem tomar banho. Três dias? Mas vocês tentaram resolver essa história? A gente tava assim, naquele estresse, tacatar uma com a outra. A mãe da Júlia tava lá em casa e ela falou, tá bom, resolveu o problema. A mãe que resolveu? A mãe resolveu, ligou pra alguém, chegou alguém pra consertar. E aí? Ele falou, vai precisar abrir, porque é um problema hidráulico. Só que pausa. Pausa! Pausa. Ela tava puta comigo, porque eu não tinha feito a hidráulica da casa. Três meses depois que a gente entrou, ainda tinha que fazer obra no banheiro. Que estado estava esse cano? Ah, tava nojento esse cano. Não passava nada dentro do cano. Ele era muito lindo. Você falou que o cano era lindo? Eu me perdi um pouco. Foi. Ela queria guardar o cano. Oi? É. Ela queria guardar o cano e ficar com o cano. Queria fazer uma obra, um negócio bonito. Cara, eu vou te dar... Eu vou deixar você levar, tá? Porque cano bonito agora é assim, ó. Eu mandei jogar o cano fora. Aí ela mandava jogar fora. Resolvido o problema, quem tomou o primeiro banho? Não tomaram banho até agora. A partir de hoje, sempre que precisar trocar alguma coisa no apartamento de vocês, vocês vão usar tigre. Porque só tigre tem garantia de 80 anos. Caramba, 80 anos. Valeu, tigre. Ô, tigre. Agora eu consigo fazer minha obra de arte aqui. Tranquila. Você não vai ter como me impedir, amiga. Se bobear, dá tempo das netas delas morarem nesse apartamento e ainda assim não vão ter problemas com a tubulação. E tem mais uma coisa. Antes, vocês tinham o caderninho de desentendimento. Mas agora, isso ficou no passado. Porque chegou o caderninho da tranquilidade. Então vamos ao juramento da tranquilidade? Juramento da tranquilidade. Tigre. Eu, Aimee. Eu, Aimee. Eu, Júlia. Eu, Júlia. Prometo não xingar mais a Aimee. Não ficar tão apegada à questão estética. E usar sempre tubos e conexões da tigre. Na casa da Vodita ou no nosso futuro ateliê. Que assim seja. Quero ver esse ateliê aí, hein? Se a tigre quiser patrocinar, a gente aceita. Alô, tigre. Bom, gente. Com essa treta toda, eu acho que as meninas aprenderam duas lições, né? A primeira é que encanamento velho pode dar problema sim. Era só ter trocado por uma tubulação novinha logo no começo que elas teriam evitado esse problema, né? E a segunda lição que fica é que a amizade é linda, mas amigas, amigas, obras à parte. Caderninho que o diga.